VOLTÃO GALERA! VOLTÃO GALERA! VOLTÃO GALERA! VOLTÃO GALERA! VOLTÃO GALERA! Depois de muito tempo que vocês viram, eu vou dar para o seu papo. No último vídeo nós vimos, Eggman capturou a Amy Rose e Sonic o vídeo inteiro. Será que hoje o Sonic react supera a Amy Rose? E por consequência também, achar o Tails? Eu não vou deixar hoje. Agora eu preciso para o outro campo. Não, tiramos muito só. Nossa, quase caí ele. Mano, mano. Pisa acabar comendo de frente o Lola, né? Porque... Enrolar para o outro tipo. Pô! Então vai pra lá. Pô! Pô! O Sonic! Pô! O Sonic! Pô! O Sonic! fazer a metade do sony pra muito a melhor fase de uma galera eu gosto de mas não é meu favorito do jogo inteiro eu tenho quem gosta aqui até mais que todo mundo pegou é tudo calma aí é um caminho secreto então a câmera também não é uma coisa o chino cara o que é muito amigo jogo aqui por conta câmera é meio estranha a câmera cara ela Por que eu peguei esse aqui? Que é meio... Nossa! Peguei uma vida! Vamo lá! Pera... Mano, nossa! Tem outro caminho pra tu fazer aqui. Dá pra pegar uns caminhos loucos de novo. Essa parte tem mais um caminho alternativo. É um bagulho que... Mano! Isso! Vou botar um bonequinho. Mano! Eu não sei confiar de jogo. É uma... É uma... É uma parte de inscritos aqui, ó. Me inscritos. Meu Deus! É uma parte de inscritos. Eu dei... Eu dei o dano, hein! Mano, tipo... Eu... Uma coisa... Eu gosto muito de inscritos com minha técnica. Mas, eu meio doei um hero. Minha técnica... Ele... Ele já é meio que mirado. Ah, não sei como é aqui. Claro. Acabamos que ela jogou na faixa. Pô, uma coisa, o jogo sem gente não tem essa parte em uma fase. Tô vendo. Yes, yes cara, que pesquisa. Não, não. Não tem jeito que a gente leva, né? Não precisa não, o jogo é meio generoso com a sida. Nossa. Pode acabar com a fada de novo. Pode acabar com a fada de novo. Pode acabar com a fada de novo. Não, aqui mesmo. Não, não é sentido. Eu com... Pronto, eu com 58. Aí eu com uma coisa, essa fase não é minha folhita, mas essa música... do zero da fase é minha folhita, tipo, de jogo assim. Sim, não é maluco. Poder fazer mais o que agora? Aqui mesmo? É liberado agora no canto? Não. Não. Não é que nem o Checo. Caraca. É. É, agora que vai acarcirno. Oh, velho. É, agora que... vai acarcirno. O velho. O Sonic descobriu um trilhão de trem E o Sonic falou que agora tem que ir para Mr. Ruins Agora a gente vai finalmente cozinhar o Sonic Não era possível Ele vai ter mais o inimigo Me espanharia de sua... Tão perdoas E aquele meu pistolás Vai passar agora do bicho Doمل é todo Mas quando vai lutar tem que... Opa! Faz a Egg Carrier. E... Né? Salvou a Amy. Salvou a Amy. Salvou a Amy não, eu salvou o robô cara. Eu salvou o robô, eu vou fazer. Mas eu que né, amiguinho? A... 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 Agora a gente vai pra Red Mountain. Tal... Talvez a gente vai pra tudo do jogo, Red Mountain. Não é a Scap. Mano, desculpa uma coisa. A avata de Sanjo aqui... Nenhum modelo é... XM. Esqueci. Tô tão bem... Sombrado ali. Ou uma coisinha. Opa! 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 Tem uma técnica. Tipo, o LAPDEST. Só pra inimigos. Se carrega o LAPDEST mas dá inimigos. Meu Deus, se carrega. E o que a gente joga ainda é muito primitivo ainda lá de speed dash, não é negativo, tu faz um trio de anel certinho. E tu tem que dar um like e despegar e mexer aqui. Eu, 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 eu fico meio o pé atrás de um pouco no jogo aqui, porque o jogo aqui não é nem um jogo assim, moderno, mas tem que eu não fiz, que eu não fiz, que eu não fiz mais decente. Hummm. Nossa. Perguntar, já tá tomando uma cagada, beleza. Eu, 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 eu nunca fiz isso aqui, então... Mais, 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 mais magia de brinde aí também, né. Mais magia de brinde aí também, né. Que porra, o quê? Que porra. O que? Que porra é o que? Vai. 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 OK, vai. Vai. O que é isso aí cara? 10 10 Cachumam que latim aqui Aeee O que acontece agora? Cara, passa moto, passa negócio Passa ônibus Passa ônibus Ah não, eu até Eu até, tá ai, nossa Toma ai Tem um entretido com o cachorro Tem um entretido com o cachorro Aeee Tem entretido com o cachorro Tem um entretido com o cachorro Tem um entretido com o cachorro Ó Putz velho Putz velho Putz velho Mano, mano Mano, eu É isso que eu não paro de trollar, velho Não, eu, 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 eu vim pra assar Mano, vou falar uma coisa O, 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 o trabalho de mix O dele é best e acaba tendo uma boa coisa sonora Mano 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 Vou tentar de várias trilhas né Sonora de trilha, porque a gente acaba Acaba salvando isso Caraca, mano Eu fui uma corridinha Caraca, mano Caraca, mano É um, é um, é um, é um jogo que eu tenho aqui, não, cara O momento do jogo é meio que várias vezes O momento do jogo é meio que várias vezes É um jogo que eu tenho aqui O, 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 o O, 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 o O que é isso? Mano, a câmera não tinha essa parte, que isso mexa com bola, velho. Perguntar, não tem forma de mexer com o pequeno. Não, não, não. Não, não tem forma de mexer com a cabeça. Beleza. Entendi, entendi isso aqui. Entendi isso aqui. Entendi. Sim. Vamos ver amanhã. Já tá... E esse problema não tem... Tá. Sim. Sim, não tem mal. E aí, Sonic! Tails! Eu estou feliz que você está aqui! E aí, Sonic! A gente vai agora! E aí, Sonic! E aí, Sonic! O cara é tão certo! E aí, Sonic! E aí, Sonic! O que esse foi? E aí... E aí. E aí. Ogres! E aí, Sonic! Yolanda! E aí! Caraca, eu voltei tudo no início. Cara, eu... Caraca, eu voltei tudo no início. Caraca, eu voltei tudo no início, agora eu não entendo, hein? Tudo do lado, eu não entendo. Sim! Eu não entendo, mas eu piorquei tudo no início. Eu não entendo, mas eu também não entendo. Eu não entendo. Caraca, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu vou deixar aqui a parte no lixo. Não deixa eu tirar essa parte, não deixa eu ir falando. Uuuuuh... Eu acho que isso não é um pouco mais brilhinho nesse sonado que depois, mas... Um gadaço foi isso. Cara, não dá pra saber porque tem muita coisa na tela. Agora. Tava uma infiltradi.. Que.. é ..é.. aqui é penaltizar cara. Nem trocou o que eu tinha Só descer Ai Cabeça Que pesadelo Eu pensei Nossa, vai durar 8 a 3 minutos Agora vem a fatura do chefe Apesar Dissui de primeira Não acreditam De primeira Cara Eu não acredito De primeira Dissui de primeira Nem acredito 51% Nel Bem abaixo disso aí Ok, vamos lá! Temos que chegar no carrinho de egg. O que? Ah, esqueci de algo. O que? Ah, esqueci de algo. Não tem que chegar aqui nesse modo. O que? O que acontece? Eu não sei se você tiver que voltar em um jogo. Ou seja, eu vou pegar um cara de mapeão. O que é isso? Uau, essa coisa é realmente enorme. Não tem tempo para ir agora. Precisamos encontrar a Amy. Você está certo, amigo. Então, vamos lá! Bom, eu não tenho certeza. A gente vai falando, a gente vai falar, né? Eu ia pousar, mas na hora que você faz. Onde comeu a ser preso, caíram aqui. E agora você manda dessa. Se não achar a Amy. Bom, a gente vai descobrir isso no próximo episódio, né? Será que Sonic achar a Amy e impedir o... Impedir o Eggman? Descubra isso no próximo episódio. Meu Deus! Mas... Mas... Cara... Quando chegamos... Chegamos na parte da Amy, lá eu vou mostrar uma coisa. Sei lá. Eu nem esqueci. Falou. Tchau, tchau.